E mais uma vez a gente acertou no capitão Também colocamos um atacante que imitou O outro é o Pedro que todo mundo colocou e não fez gol No meio realmente fomos muito bem A única coisa ruim é que o Vina jogou e não fez gol Mas Natan, eu falei que ia jogar, jogou e fez gol E novamente, o goleiro negativou, tá tudo certo Lembrando tá, twitch.tv barra 5, todos os dias live lá Link na descrição, não esquece de jogar com nós E fala galera, aqui é o Luiz, então Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Trazendo pra vocês Cartola FC Montando o nosso elenco e dando dicas pra vocês Então fica até o final do vídeo que a edição tá top Ó, já dei, né? Já se o editor quiser dar um desconto, né rapaziada? Já dei, né? Já dei, né? É, 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 é Que rolê, pô? E se você também pontuou 83 ou mais na parcial da 81 Que o editor tá mostrando Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E já clica no sininho pra sempre ser notificado Quando tem algum vídeo novo no canal da Fincão, tá? Segue nós no Instagram É por aqui que eu atualizo os times Faltando meia hora Eu atualizei o time essa rodada E no Twitter sempre tem uma zoeirinha lá, rapaziada O Lomba Enfim, é zoeira Segue nós Última coisinha Catimbinha, rapaziada 10 reais Link aqui na descrição Tem até 50º no ar de prêmios E o primeiro tá sempre levando acima de 100 mil reais É muito dinheiro O editor vai salvar muito Pô, o editor tá fudido O editor, coitado Aumento pro editor Editor é... Editor ganha bem Editor ganha bem Editor ganha bem Ganha sim Falar que não mentiu Bora começar então pelos goleiros Essa rodada Vamos com o goleiro mais barato Pra que se ele desvalorizar Ele não desvaloriza tanto, né? Últimas fomos com o Jailson Menos 0.2 Fiquei ok Só a pontuação, né? A gente poderia ter passado de 90 pontos E do bem melhor Mas enfim, né? Afincando a massa com o goleiro Nunca dá sorte Vamos de Neneca, rapaziada Bragantino é um time que o Inter foi lá Fez 2x0 Não sofreu gol Tivemos agora o jogo que o Bragantino perdeu de 2x1 Começou ganhando e levou a virada, tá? Quem sabe Diego Alves jogue E aí a gente mude de goleiro Provavelmente eu vá de Diego Alves Se ele tiver aí um pouco desvalorizado Mas Jailson também pode ser uma boa opção Outra opção que pode sofrer Muitas DDs é o João Paulo Atlético-Guaniense é um time que chuta bastante Outro goleiro que também vamos falar É o Jandrei, tá? O Corinthians não tá fazendo gol Fez um gol agora contra o Pras Sendo que, né? Foi culpa do Pras E por último, Diego Cavalieri Grêmio é um dos times que mais cede DDs Isso é muito bom pra um goleiro Mesmo a gente achando que o Botafogo pode sofrer algum gol Indo pra Zague então, rapaziada Tá difícil escalar essa rodada A gente pensou muito em escalar a zaga do Palmeiras, tá? Quem sabe o Marcos Rocha, o Felipe Melo A gente até tá achando que o Emerson Santos vai jogar Já que o Gustavo tá na seleção E o Luan se machucou Porém, a gente vai dar uma salvada com o Pedro Henrique Vou apostar aí Já falei, né? Não dobraria Jandrei e Pedro Henrique Mas só o Pedro Henrique na zaga tá bacana Contra o Corinthians, que tá numa péssima fase E o outro zagueiro nosso vai ser um que não tá como provável A gente não sabe Eu discuti aqui em live, né? Nesse momento a gente está em live E eu discuti sobre o Gustavo Henrique Tá jogando muito bem Tá desarmando Tá ficando aí em jogos sem sofrer gols Um gol já marcado na penúltima rodada Então o Gustavo Henrique vai ser a minha escolha A gente não sabe realmente quem que vai jogar O Domenech não falou Tem aí que ter um rodízio no elenco Porque amanhã, terça-feira, vão enfrentar o Goiás E quinta-feira vão enfrentar o Bragantino O que eu acho que vai acontecer, ok? Vai Léo Peneira e o Natan contra o Bragantino E quinta-feira pode ir Rodrigo Caio Que já vai ter voltado da seleção E o Gustavo Henrique Provavelmente quem não jogar amanhã contra o Goiás Vai pegar o Bragantino Vou indicar também o Léo Ortiz Bragantino deve perder o SG Mas o Flamengo é um dos times que mais serve em desarmes Pra zagueiros É o maior time no caso E quem sabe algum do Atlético Que não foram muito bem na última Só seguraram o SG e fizeram um ponto a meio a mais Que é o caso do Hever Nas laterais o negócio fica um pouquinho diferente Fica mais bacana a gente escalar, né? Opções que vão muito ao ataque O Arana que ultimamente tá jogando no meio de campo Então já vamos colocar ele, Arana, tá? Fluminense é um time que cede muito pontuação Pra lateral esquerdo A gente tá vendo que o Arana tá indo muito pra finalizar Muito aí pra apoiar Então a Araninha com certeza bate escanteio também É uma ótima opção E a segunda opção Até é viável dobrar o Atlético Ok? Com o Guga Que tá jogando muita bola Porém, Felipe Jonathan O Atlético é um time que cede desarmes e pontuações altas pra laterais esquerdos Também temos o Jonathan Que contra o Inde jogou bem bacana E o Corinthians é um time que as pontuações pra lateral direita sempre vão bem Então o Jonathan também é uma boa opção E por último, Marcos Rocha e René Bragantino também, já falei até no último vídeo, tá? Que cede bastante a lateral esquerdo E o Curitiba dos dois lados, né? E o Curitiba tá numa fase ruim Palmeiras não tá numa fase ótima Mas é o Palmeiras Então o Marcos Rocha e René também indigo aqui Vamos pra Meioca então, pessoal Que tava difícil, ok? Eu pensava em escalar Diego O chat falou que eu tô em live agora Falou que não Falou que ele tava suspenso Mas ele vai cumprir suspensão agora Contra o Goiás na terça-feira E vai poder jogar na quinta Numa boa Porém, eu tô com uma pequena dúvida Eu acho que o Inter não vai com titulares contra o Sport Eu acho que não vai, tá, rapaziada? Mas ainda não tenho certeza Porque é muita informação Tem gente que fala que vai Porque vai ter que pegar a Libertadores na outra semana E vai ter também o Flamengo em casa na outra semana Então, tipo, tá bem embolado Por enquanto A gente vai de Thiago Galhardo, ok? Mas a minha quarta opção no caso Seria, com certeza, Diego Que vai ser bem bacana aí A gente colocar contra o Braga Um cara que cadencia a bola Vai fazer muitos gols É um maravilhoso Mas vamos com o Galhardo Se não jogar Aviso no Instagram Então me segue lá pelos stories A gente vai colocar Ou via live, tá? Live então Quarta-feira, toda tarde Falando só de cartola pra vocês Natan, pra mim, é uma boa opção E vai ser nosso segundo comprado aqui Pois tá jogando bem Tá marcando o gol Ele troca bastante com o Sacha ali Os dois ficam trocando Até teve uma notícia Do próprio Sacha Que ele falou isso Que o São Paulo Ele pede Pra que eles fiquem Ah, vai o Natan mais pra frente Agora o Sacha recua Então é bacana Temos o Natan como centroavante De vez em quando E ele está começando a jogar mais tempo Durante os jogos Uma ótima opção Terceira opção Do dia no meio Vai ser o Rafael Veiga Pensei em colocar o Zé Rafael Coloquei ele naquela rodada Em que ele fez o golaço Aqui, fez 5.4 Porém, depois foi expulso, né? O burrão Ia fazer 10 pontos E me ferrou Enfim Vamos agora com o Rafael Veiga Que está marcando o gol Nas duas últimas Que eu coloquei ele Marcou também Então estamos numa boa fase Com o Palmeiras Vamos ver se vai continuar Assim no meio de campo Como eu já falei, pessoal O Diego Acho uma boa opção Caio Alexandre Marcou 3 gols Nas últimas 3 partidas Pensei que era sorte Mas está numa boa fase, tá? Contra o Grêmio É um time que também Dá muitos gols A meias Então acho bacana Colocar alguém aí Do Botafogo Mas Temos opções melhores E por último O Diego Já expliquei sobre ele 5 cartoletas Está muito baratinho Vamos colocar Para jogar No time dos bons e baratos Que tem isso nas lives, tá? Twitch.tv Barra 5 Olha aí que legal Vamos para o ataque, rapaziada Que vai ser difícil De me escalar Terminando então Com o ataque Que vai ser o mais provável Da maioria dos cartoleiros Acho que todo mundo Vai meio que parecido Que vai começar Por quem? Marinho, né? Marinho vai jogar Fez dois gols de pênalti, né? Pena Maurinho, né? Parece o Nenê Só fez gol de pênalti Fizos, brincadeira Tamo junto Keno também é uma ótima opção Por ser contra o Fluminense Não acho que vai ser uma goleada, né? O Fluminense não é um time tão ruim assim Tá indo bem na tabela Tá ganhando seus jogos Porém o Keno tá numa excelente fase Bate pênalti Dá assistência O cara bate na trave Quase todo jogo Pra não ampliar, né? Enfim, rapaziada Da Keno Tem tanto o time E aí sobra uma vaga Sendo que tem muito jogador bom PP do Grêmio Tá numa excelente fase Sem marcar gol Nos últimos dois jogos Fez pontuações ótimas Ok? O William Bigode Também acho uma boa O Wesley aqui Também acho Muito bom do Palmeiras Mas o Wesley do que o Bigode Pedro Contra o Bragantino Excelente O Bragantino Sede muito gols A centroavantes Então, mano O Pedro tem que estar no nosso time E também queria colocar o Renato Kaiser Que fez um gol Aí contra o Inter, né? Fez um belo jogo Quase fez um outro gol E a gente poderia colocá-lo Com certeza Mas não tem vaga São só três pro time Então fica difícil Eu vou ir de Pedro Do Flamengo Ok? Vou com o Pedro Não vou com ninguém do Palmeiras Por enquanto Pode ser que a gente mude Pode acontecer muita coisa Renato Kaiser queria muito ir Porém é esse o meu ataque E o meu time Tá meio que fechado assim Achei bom Ok? Mas queria mais vagas no ataque Se eu pudesse tirar o Galhardo E colocar alguém no ataque Eu colocaria De técnico Então vou de Domenech Ok? Vou de Domenech Por enquanto É onde eu tenho mais jogadores E no time Poderia colocar o do Atlético, né? Mas não tenho dinheiro pra isso Queria colocar o São Paoli Porém não temos La Glanita Se quer colocar um cara mais barato Que eu acho que vai ganhar Eduardo Barros Mais barato que eu acho que vai ganhar Aí tu já compra já o Domenech mesmo Então por enquanto A gente tá assim Não acho tão viável Colocar dois do Flamengo na zaga Não acho que o Flamengo Assim Nossa Que absurdo de time Não tá levando gol Mas É o dinheiro que a gente tem É o que a gente tá Tendo pro momento Ok? De capitão A gente vai de Queno rapaziada Foi muito bem na última Mamito Fiz 21 42 de capitão Uma pontuação excelente A gente foi de Galhardo Que fez gol Pensei em fazer mais Mas o Inter não começou Depois que fez o 2x0 O Inter parou de jogar Simplesmente parou, tá? Pedro também é uma boa opção E Marinho Alguns dizem que pode não jogar Porque ele não ia jogar agora Contra o Grêmio E acabou jogando Pode ser que ele saia E abre uma vaga no ataque O que seria bom Então é isso Meu povo bonito Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Maravilhoso Se inscreva no canal E clica no sininho Comenta aí Qual que fazia o teu capitão E qual foi a sua pontuação Durante a rodada 15 Tamo junto rapaziada Siga a gente na Twitch Live todos os dias Grande abraço do Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até No nosso próximo vídeo Tchau